Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço? Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Presente pro moleque, agora falando sério. Presente pro moleque. Presente pro moleque. Você nunca viu a nota? Olha a nota de gente que eu tenho guardada. O Bola tem uma nota de 200 reais. Caralho! A dele coleciona. Eu, de coração, dou pra você. Pode ficar tua fralda. Dá o teu dinheiro, não o meu. Não, não, moleque. Eu também dei o seu também. Eu concordo. É votação. Quem concorda em dar? Quem concorda em que Bola tem não? Eu concordo. Pra fralda, pra fralda dele. Dá o teu, mendigo. Dá o teu. Dá o teu dinheiro. O que que tem? O meu não. Dá o dinheiro pro cara. O dinheiro é meu, filha da puta. O meu não. O meu dinheiro não, caralho. Dá os 200 reais pra ele. Eu dou depois. Essa é pra eu guardar. Não, não. Pode ficar pra você. A gente votou. Isso aí pega o dinheiro mesmo. A gente votou. Não, dá não. Dá não. É teu. A gente votou. Devolve que eu vou dar mais pra você. Sabe por que eu não quero essa nota? Você tem alguma coisa? Dá o teu. Dá alguma coisa pra você. Eu vou dar o pique. Seu mendigo do caralho. Dá o seu. Não, dá o dinheiro pro cara. Não vou dar. Dá. Esse aí não. Treta. Eu te dou amanhã. É treta no Ticaracatecast. Dá pra essa aqui. Não, eu te dou alguém. Deixa eu só falar o problema. Como ela foi dobrada. Qual seria? Ela foi dobrada em quatro. Uma célula de coleção. Não, uma célula de coleção. Não deve ser dobrada nunca, bola. Não pode ter nenhuma dobrada. Nenhuma. Nenhuma dobra. Quando tem uma dobra, ela perde o valor. Não, não. É teu. Eu tô te dando. Eu tô te dando. O que você tá dando? Eu tô te dando esse celular aqui. Toma. Isso aqui é teu. Olha, tem mentais preciosos. Já tenho 15. 15 não. Nossa. É teu. Porra, você dá mole, caralho. Vocês não rasgassem. Você é igual um velho sendo assaltado, caralho. Vocês não rasgassem. Vocês não rasgassem. Dá o teu. Toma aqui. Eu tenho mais aqui. Não tem mais. Ai, caralho. Porra, bola. Dá 200 reais pro cara, porra. Eu vou dar mais. Dá, porque quanto você deu? Eu vou dar 200 reais. Quanto você deu, cuzão? Então dá. Eu vou dar. Eu dei tudo que eu tinha. Eu peguei emprestado com o meu piloto pra poder dar pra ele. 50 é quanto, velho. Só me deu 50. Porra, mas... Mão de vaca, velho. Não dá mais, cacete. Quanto você tem aí? Quanto você deu, carioca? Daí vai. Não, 50 quem deu foi o meu piloto. Meu piloto que dirige pra mim ali. Marcio que te deu. Não fui eu, não. Foi eu? Seu piloto? Ele tá achando que eu vou devolver pra ele. Ah, tá pegando dinheiro dos outros. Ah, foda-se. Não. Você tá igual o carioca. Depois eu dou a ele. Depois eu dou a ele. Esse é um presente pro moleque. Agora é sério. Presente pro moleque. Dá pra sua esposa administrar. Você vai querer gastar com a manutenção de pianos, cara. Passar óleo no piano. Trouxe o afinador. O afinador conseguiu o dinheiro pra pagar o afinador. Manutenção de piano. Não, a manutenção é cara, velho. Vai pagar o afinador. Os pianos lá de casa estão tudo desafinados. Olha lá, ó. Ele vai gastar com isso. Quanto custa pra afinar um piano? Põe o seu pix aqui. Põe o seu pix aqui. Tá 500 reais, eu acho. 500 reais? É, eu acho que tá 500, Paulo. Pô, vou virar afinador de piano. Não, mas é um trabalho do caralho. Eu acho que eu nem sei qual é o meu pix. Deixa eu pôr. O cara não sabe o pix dele. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Depois reclama. O QR Code não funciona. Ele não sabe o pix. Ah, foi, foi, ó. Acertei. Acertei. É o meu CPF. Ah, então... Aqui, ó. Chupa, gordo. 200 reais pro cara, caralho. Quanto? Nossa. Boa, Elon Musk. Deu dinheiro pra caralho. Pô, é fodido, meu. Caralho, Elon. Olha. O cara vai comprar Johnson & Johnson agora de fralda. Parabéns. Pô, teu nome é bonito, hein? Meu nome é de príncipe. Aí, ó. Meu nome é de príncipe. Duzentão? Mas dinheiro vivo só eu que dei. Só você que deu. Muito obrigado. Dinheiro vivo só eu que dei. Muito obrigado, caralho. Pronto, já demos a fralda. Muito obrigado. Dá uns 200 reais pro cara agora. Eu vou dar agora, vou dar. O Brasil é generoso. Mas a cédula... A cédula eu vou enfiar no seu cu. Ele quer a cédula. Ele fica querendo. Eu vou dar o pix. Você não tem a cédula. Você não queria ter uma cédula? Queria, queria. Queria, fica querendo. Dá a cédula pra ele, boa. Dá a tua. Vai lá, saca agora. Eu não tenho, mas dá pra ele. Dá o teu dinheiro. É a microchancela do... Do manteiga ou é do... Pô, vocês estão mandando grana. Lógico. Claro, porra. O teu filho, o Bernardão. É o cocô. Cocô e esperança. Muito bom. É o cocô. Olha como chama a campanha. É o cocô e esperança. Ué, onde há cocô há esperança. Quase eu botei o valor. Dois mil, bola, cagou agora. Não, de pau. Se o cara manda dois mil reais, ela dá. Você é o Fabrício, é isso? É. Fabrício. Nome composto. Bonito, aí é. Nome composto ainda. É pra mim mesmo? É seu, mano. Pô, obrigado, Marro. Obrigado. Pô, nasceu o filho do cara, tem os amigos e tem que chegar junto. É quase um alê e um alê, esse dinheiro que vocês estão mandando. Olha lá, a bola mandou mais duzentos. duzentão, bola. Muito obrigado. Bola mandou trezentos reais. Trezentão. Só pra falar que mandou mais. Só pra falar que mandou mais. Você merece, irmão. Vamos, chato, Alti. Você merece, meu irmão. Agora dá a nota pro cara. Puta, chato, mendigo chato, velho. Puta, mendigo chato, velho. Não, que ele queria ter a nota, só isso. Ele fica querendo. Eu também queria ter uma Ferrari e não tenho, velho. Tá bom, bola. Eu queria ter um avião particular. Eu queria estar em outro lugar agora e não tô também. Queria um monte de coisa. E não tenho. O que custa uma Ferrari velha? O que é uma Ferrari velha? De 20 anos atrás, 30. É mais cara ainda. Depende do modelo, é mais cara ainda. É mais cara. Tem Ferrari nos Estados Unidos. Qual que foi? Não sei se foi uma Daytona. Foi 35 milhão de dólares. Não, não, não. Mas daí deve ser uma especial. É, uma Dino. Uma Ferrari, vai, vai, o Uno Mille das Ferraris antigo. Uma Califórnia, vai. Uma Califórnia 2012, sei lá. Desculpa. É tudo mais de milhão. É tudo mais de milhão. Não tem nenhuma Ferrari com menos de um milhão? Acho que não. No Brasil, acho que não. Usada a menos de um milhão, você não paga numa Ferrari? Acho que não. O ano que for. Tem um amigo meu vendendo um Porsche. Reais, reais. Baratinho, amigo meu, vendendo um Porsche. Quanto? Ah, ele deu uma batidinha em CG, aí ele tá vendendo agora. Quem quiser comprar. Eu conheci um cara que deu-lhe a pancada de 2,6 milhão. Barato. Não tinha assim... Não, deixa eu fazer um... Autódromo, deu. Pão, acabou. O outro dia nós somos na Neurotune aqui do Netão, amigo nosso. Uma McLaren lá, 620 e tal. Aham. Aí em cima dela assim, tava tudo bonito e faltando um quadradinho, um pedaço de plástico. Assim, lá do motor. O cara deu um cacete, isso aí saiu voando. Com o vento, arrancou fora. Um quadradinho de plástico, assim, que você tampa um negocinho com 5 mil reais. Um acabamento. Um acabamento, 5 mil reais. Da Ferrari? Da McLaren. Da McLaren. Eu vi outro dia, um cara foi trocar umas pastilhas da BMW. Ah, depende. O par da frente... 118 mil. É, um negócio assim... 100 mil de carbono. É loucura. 118 mil reais. 118 mil reais. É loucura. A pastilha de freio? Acho que tinha que trocar o disco e a pastilha, não sei. Não é loucura, é loucura. Aquele de cerâmica carbono é 118 pau. Não pode ser. E lá na Alemanha deve custar... 30 euros. 15 euros, é. Mas a mão de obra vai custar... Aquele cara do Fiatzinho... Que elétrica também pegou um negócio e rasgou a bateria. 250 pau. Porra, mas é o coração do carro, não um pedaço de plástico. É, mas 250 é então. É foda. Bola, você que gosta de carro... Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Eu vejo todo mundo... Saber se você responder, né? Falando assim... Ai, o Uno Mili é o melhor carro. O Uno Mili é uma bosta. Por que que todo mundo fala... É o melhor carro? Todo mundo fala que o Uno Mili é bom pra caralho, pra barro. É melhor do que as caminhonetes. Ele não dá problema. Ele é um carro que não dá problema. Não, é um carro básico. E barato, não é problema. Com 50 cruzeiro, você arruma tudo. Mas pra mim, a tua fala isso... Porque tem... Pra quem não tem condições, é o que vale. É o que anda e anda e acabou. Não, o Uno Mili é uma porcaria. É um carro de festes. Se eu não tivesse grana e era um carro que pudesse me locomover com um arzinho condicionado e tal, vamos embora. Não, mas tá até aí pra você achar o melhor carro.